Natal, a festa que supostamente comemora o aniversário de Cristo. Ainda que fosse assim, meus irmãos, porque sabemos que não é, Cristo não nasceu nessa época. Ainda que fosse realmente, que dissesse, olha, a gente não sabe o dia, então vamos dizer que esse dia, 24 de dezembro, vamos comemorar o nascimento de Cristo, as vésperas do nascimento de Cristo. Se a gente perceber, uma boa parte da festa, eu não digo todas, porque tem muita pessoa boa que usa essa data para se reunir com a família, se alegrarem entre si, compartilharem suas conquistas durante o ano. Então também eu não vou ser a palmatória do mundo. Mas em outra parte, em uma boa parte da sociedade, essa festa só serve para ostentação. É como se Cristo chegasse na porta das pessoas, ele fosse o dono da festa, mas ele ficasse de fora. Olha, olhando e analisando o passado, nós sabemos que isso tem uma origem pagã. Nós tínhamos um vídeo muito bom aqui no YouTube, quase todo ano eu colocava ele, mas para não ficar chato para vocês, esse ano eu não vou exibir. Vocês já sabem que essa festa tem origem pagã. Muitos padres católicos, inclusive, hoje vêm e admitem que se cristianizou muitas coisas pagãs. Só que hoje, meus irmãos, não há mais necessidade de fazer um vídeo mostrando a origem, como a gente já fez, o Romulo já fez. O Rubens já fez, tantas pessoas fizeram. Acho que a maioria de vocês já sabem, que inclusive a árvore que se leva para casa, com aquela estrelinha em cima, significa a ressurreição de Tamuz. No início, as coisas eram feitas no próprio bosque, as pessoas colocavam os presentes em oferenda a ele lá. Depois se criou-se a ideia de que você seria mais abençoado se levasse aquele pinheiro para casa e colocasse os presentes aos seus pés. Então, a presença espiritual ali te abençoaria pelo resto do ano. Todas essas coisas a gente já explicou, não há mais necessidade de se mostrar isso, porque o povo, a grande maioria, já sabe. O que hoje eu trago esse vídeo com a dica do nosso querido irmão Rodrigo, já deixa um abraço forte para o nosso querido irmão. Rodrigão, ele inclusive mandou um cartão aqui, eu acho que ele trabalha com locação, Zitaeb, então quem precisar está aí o cartão do nosso irmão. Então o Rodrigão aqui, nosso irmão desperto, ele manda uma dica que está no Extra e fala da Assembleia de Loa como parte das comemorações de fim de ano e causou muita polêmica. Os seguidores dessa seita usaram a liberdade religiosa para defender essa bela decoração aí. Agora dá uma olhada aí, você vê que é de fato o bode, o chifre ali, segurando ali uma guirlanda de Natal, só que com o pentagrama. E as pessoas ficaram revoltadas. Eu vou passar a matéria para vocês e vou dizer o porquê que isso acontece agora, mas muitos de vocês já entendem. Neste ano, 2023, a tradicional árvore de Natal que costuma ser exibida na Assembleia Estadual de Loa, nos Estados Unidos da América, tem um concorrente. No local, como parte das celebrações de fim de ano, foi erguido um altar satânico. Na miniatura de um templo à vista, uma cabeça de carneiro coberta por espelhos e um manequim vestido com roupas vermelhas. Eu nem tinha me ligado que aquela cabeça era de espelho, olha, é de espelho, família. Lucien Grieves, cofundador do Tempo Satânico, disse que esta exibição satânica no Capitólio de Loa é um símbolo do seu direito à liberdade religiosa. Adoramos a oportunidade de sermos representados num fórum público. Não temos uma igreja em cada esquina, disse ele, defendendo-se da polêmica que o altar trouxe de acordo com a emissora KCCI. O fiel do Tempo Satânico, grupo não-teísta reconhecido federalmente, ressaltou, se você não gosta, não olhe para ele. Meu sentimento é que as pessoas não gostam de sua exibição em fóruns públicos. Elas não precisam se envolver com elas, elas não precisam vê-las, acrescentou ele, Grieves. A Cristã Sheila disse que ficou chocada ao ver o altar satânico que ficará em exibição por duas semanas. É uma força maligna e muito sombria e eu realmente espero que as pessoas saibam como lutar contra isso, disse ela, né? Ela também organizou um grupo de oração na quarta-feira em torno da árvore de Natal no centro da rotunda da Assembleia para se opor à exibição satânica perto da escadaria. Espero que as pessoas percebam que a treta espiritual é real, que existem forças satânicas malignas que estão tentando se infiltrar em nosso estado, declarou ela. O Tempo Satânico afirma usar símbolos satânicos como forma de transmitir sua mensagem. O site deles diz que o grupo não adora satanás nem acredita na existência dele. Não acredita, mas coloca, né? São servos sim, fazem a vontade dele e isso fica claro no comportamento dessas pessoas. Agora o fato é que, infelizmente eu tenho que dizer isso, quem é a pessoa que está sendo mais verdadeira aqui? Infelizmente são os capetistas, família. Essa festa é deles. Essa história de rezar embaixo de árvore e colocar presentinho é coisa deles. O Natal hoje é uma grande festa comercial, por isso mesmo é que eu coloquei aí a nossa promoção para quem adquiriu o selo Pikachu, como forma inclusive de deboche, deixar claro que isso não passa de um ato comercial. Não tem espiritualidade no Natal. Repito, Cristo não nasceu nessa época e se nós fôssemos escolher uma data para comemorar o aniversário dele, a vinda dele ao mundo, seria mais próximo ali da Páscoa. Eu não sei a data correta, mas seria mais ali. E não nessa, né, onde já se fazia nesse dia uma oferenda a um Deus pagão. Como nós sabemos, meus irmãos, os praticantes desses atos, as pessoas que acreditavam naquilo, elas não desapareceram com o passo de mágica. Muito pelo contrário, elas estão até hoje nas esferas de poder. E vem trazendo a tradição. Para eles tanto faz, se as pessoas sabem ou não. Apesar que agora está chegando o momento de revelar, olha, é isso aqui. O que realmente essa matéria representa para mim é isso. Chegou a hora de dizer, olha, a verdade é essa aqui, ó. Nós estamos adorando, nós estamos homenageando essa entidade aqui. Já está na hora de vocês saberem disso. Eles agora estão saindo das sombras como a gente sabe, né? E a gente tem falado isso aqui. Então quando eu coloquei aqui a nossa promoção, inclusive, com o Papai Noel arriado, né, caidaço aí, já é uma forma irônica, né, das pessoas perceberem que isso aqui, meu irmão, não tem nada de religiosidade, de espiritualidade. Isso aqui não passa de uma festa comercial, repito, onde, como esse Papai Noel aí arriadaço, inclusive, dá tempo de você participar ainda. Vá lá no nosso Instagram e Telegram, tem um link lá para você adquirir o nosso selo Pikachu, você baixa ele lá e pode participar aí da nossa ação. E se Deus quiser, eu vou estar sorteando aí para vocês agora, dia 24, já está chegando. 5 mil, minha satisfação maior vai ser saber que a gente ajudou um inscrito, né? Já que essa data, meu irmão, não tem espiritualidade, não tem nada de Cristo aí, vamos aproveitar pelo menos para fazer o bem a uma pessoa. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então eu vou ficar feliz pra caramba. Foi por isso que eu escolhi essa data específica, né? Já que ela tem tanta carga negativa, família, que pelo menos a gente use, né, justamente esses dias para fazer o bem, né? Tem igrejas mesmo, que quando é na época de carnaval, também é uma época muito carregada, vão orar, né? Se tira em retiro, algumas pessoas ficam em casa mesmo meditando na palavra, isso é o certo a se fazer. A gente pode fazer de uma coisa que tem carga negativa se tornar positiva, agindo da forma correta, né? E eu acho que é essa a questão, meus irmãos. E é engraçado, né, meus irmãos, quando a gente desperta, porque a gente não consegue mais sentir aquele sentimento que eu tinha antigamente. Estava chegando o Natal, eu começava, poxa, mano, vai ter a ceia e a árvore. Eu gostava, mano, de ver aquilo. Hoje eu olho assim, meu irmão, eu digo, meu Deus, eu vejo todo mundo no engano com isso. E é difícil a gente lidar com essa situação, porque as pessoas querem que você participe, as pessoas querem se alegrar com você. E até hoje, meus irmãos, assim como muitos de vocês, a gente vê que as pessoas ficam chateadas, até magoadas. E são pessoas que a gente ama, são pessoas que nos consideram, né? Chama, ó, véi, vai ter a cela na minha casa, tu tem que ir. E a pessoa, irmão, é porque eu não comemoro, eu tento explicar isso o máximo possível. Mas eu vejo que muitos acham que eu tô dizendo isso pra não ir, sabe? É complicado, família. E eu sei o que vocês passam, né? Inclusive, eu não vou julgar ninguém que for, né? Porque eu sei que às vezes é difícil realmente você dizer não. Às vezes a pessoa é tão gente boa, né? Que você diz, caramba, mano. Mas a gente vai tentando explicar aos poucos, né? Também não precisa a pessoa chegar, ah, essa... Tem que ter modos também pra falar, tem que ter um jeitinho. Tem que ter sempre compaixão com o irmão, né? Eu acho que essa é a grande questão, o grande X da questão. Então, meus irmãos, tá aí, né? A imagem, felizmente, eles estão saindo das sombras. Vai ficar mais claro isso. Hoje, o que os artistas mesmo têm feito, né? Os palcos com esses rituais e tudo, não escondem mais nada, né? É explícito mesmo. Então, aí, mais uma coisa explícita. E logo, logo, também, já é, né? Dependendo do jeito que você falar, já é crime. Mas logo, logo, ninguém vai falar mais nenhuma crítica, porque vai se normalizando, né? Cada ano as pessoas vão se chocando e as pessoas depois vão normalizando. Primeiro é isso, a pessoa se choca e depois começa o debate em cima daquilo, ele normaliza e vai ser a coisa mais comum. Inclusive, eu acredito também, como já acontece com aquela organização que tem um compassozinho, né? Com todo o respeito. Mas tem um monte de obras aí espalhadas pelas nossas cidades, né? Feito, inclusive, com dinheiro público. Usam o nosso dinheiro para construir aquilo, para homenagear aquilo. Uma coisa que é particular. Você não entra, se você quiser, tem que ser convidado. E eles usam, né? E da mesma forma, vai ter esses símbolos. Vai ter pentagrama, vai ter o bafomete. Antigamente, eles faziam na arquitetura. Você tinha que ter um helicóptero, um drone, para conseguir enxergar. Como a gente fazia aqueles vídeos, né? Olhando ali a arquitetura de Washington. Dá até saudade, né, família? Daquele tempo que as coisas estavam em oculto, né? Que a gente tinha que ficar atento. Olha aqui, ó, o Vaticano. Olha como é que ele foi feito. Olha o obelisco. Olha o símbolo, né? Do útero feminino enfinhado nele. Aquela coisa toda que a gente analisava, mano. E a gente ficava... Poxa, mano, percebi isso aí. E agora, né, meus irmãos? Você olha e diz, sim, e daí? Porque todo mundo sabe, né? Já normalizou-se a coisa. Enfim, meus irmãos, é isso. Participa lá, tá certo? Dá essa força aí para o canal. Lembre-se disso. Além de você ajudar muito uma pessoa que tem uma chance de ser você, ainda você financeia os nossos vídeos. E a gente precisa, né, meus irmãos? Vocês sabem. O negócio aqui é duro, família. A batalha é feroz, como diz um amigo meu. Então, eu conto com vocês. Segue a gente lá no Instagram, no Telegram. Que Deus abençoe vocês todos os dias. Vocês moram no meu coração, família. Fiquem com Deus. Um abraço. E a gente segue juntos. Fui! Fui! Fui!